Nossos Corações Incessáveis são Até que conheçam o Salvador Mesmo como somos nos amados Nos aproximamos em temor Vem beber da água que irá Nunca mais se deterá Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Meu castigo suportou Sua herança me entregou Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Fomos alcançados Por seu grande amor Com braços abertos Nos recebeu Mesmo como somos nos amados Nos aproximamos em temor Quem beber da água que irá Nunca mais se deterá Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Meu castigo suportou Sua herança me entregou Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Mesmo como somos nos amados Mesmo como somos nos amados Nos aproximamos em temor Mesmo como somos nos amados Nos aproximamos em temor 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 Pois Ele é fiel E seguro estamos em Seu amor Seu amor Seu amor